Olá, meu nome é Adriano, sou de Brasil, de Belo Horizonte. Estou aqui em Colômbia fazendo uma prática. Agora estou ensinando um pouco da cultura do Brasil. Isso que estamos fazendo é caipirinha, um drink típico. E se vocês querem aprender um pouco mais da cultura do Brasil, venha à Global Village, na Escola de Línguas da Universidade de Antioquia, dia 15 de fevereiro. Aê!